Tem pessoas que falam assim, Tony, por que tu grava quando tu vê um seguidor? Galera, essas pessoas que acompanham a gente, eles têm o maior prazer de estar com a gente quando vê. Então, não custa nada nós retribuirmos de volta e registrar o momento aqui com eles, entendeu? Então é por isso que eu sempre faço isso. Olha só, mais uma vez aqui, me deparei com um seguidor meu e disse, cara, se eu te falar com isso, eu te conheço de muito distante. Aí eu cheguei aqui, perguntei pra ele de onde ele me conhecia, o senhor me conhece, tu? Sim, de boa vista, Roraima. Sempre conheci o homem aqui, cara, gente muito boa. É isso aí, rapaz, pra ver o quanto que a plataforma distribui o nosso trabalho, nosso, divulga o Brasil inteiro, pro mundo inteiro. E eu fico feliz, meu irmão, em ver você aqui, você me reconhecer e a gente saber que tá fazendo um bom trabalho, é apresentando o nosso Movimento Reggae. Se eu tivesse conta a camisa aqui agora, eu ia dar a camisa da Império pro homem. Tá bom, mas obrigado. Valeu, meu irmão, um abraço. Quem tava lá esses dias, o DJ... César Vanucci? César Vanucci. Ele tá falando também, galera, ele acompanha o Movimento Reggae, ele disse que quem esteve lá em Boa Vista esses dias foi o DJ César Vanucci, que realmente esteve lá. Lá em Boa Vista eu conheço também o meu colega aqui, Eras Redoquens, o grande Alfredo Produções, que é um cara que lá também... Meu amigo. É seu colega? Meu amigo. Pois pronto, um abração, meu parceiro Alfredo, pra toda a galera do Reggae de Roraima, galera do Reggae de todo o Brasil. E é isso aí, rapaziada. A internet, o Reggae, o mundo é sem fronteiras.